A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Padre Diogo Tem alegria! Uhul! 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 O que foi aquilo ontem, Padre? Meu Deus foi extraordinário Deus maravilhoso Como Deus foi bom conosco Rezando ontem pelo nosso presente A Casa de Maria toda rendida O amor de Deus e o Espírito Santo Foi tremendo, Padre Aguinaldo Que maravilha! E hoje já foi uma missa, né? Já teve a missa das nove horas da manhã Que foi tremendo Foi lindo Foi no poder Daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho tem mais uma Às três horas da tarde E também às sete e meia da noite Aí é o encerramento, né, Padre? Sobre o futuro Sobre o futuro Vamos declarar que o nosso futuro Pertence ao Deus da providência A nosso Senhor Jesus Cristo E você que vai participar conosco Não se esqueça de trazer a sua vela Trazer mais uma pessoa com você Vamos abençoar a vida daqueles que nós amamos Vai ser tremendo Que maravilha! Amados, lembrando também, não é? Da nossa caravana para o Desperta Brasil O maior evento da Igreja Católica de todos os tempos Porque começa às seis horas da manhã E só termina às dez horas da noite Tremendo, tremendo, tremendo Não perca Dá uma ligadinha na paróquia Que história que é essa daí de caravana? Liga na paróquia Vamos juntos Vai ser tremendo Vai ser no Estádio do Morumbi, em São Paulo A Casa de Maria vai levar mais de vinte ônibus Nós vamos numa caravana enorme Para louvar e bem dizer o nosso Deus Tá bom? Outra coisa, amados Semana que vem É a Semana da Família Todo dia, de segunda-feira a sábado Vai ter pregação Vai ter louvor Vai ter adoração Vai ser tremendo Então coloque aí na sua agenda também Não fique de fora desses momentos de pregação Desses momentos de evangelização Né padre? Isso é muito importante Sem sombra de dúvidas Um cristão católico mal formado É um cristão católico que não suporta As intempéries da vida Você tem que ter formação Porque é na formação Que Deus vai te dando as bases E a força do que você precisa Para permanecer de pé Para permanecer fiel Deus abençoe a todos vocês Até daqui a pouco Maravilha, amados Então vamos firmes Vamos na graça Vamos na fé A gente espera por você Espera pela sua família Daqui a pouquinho Às três horas da tarde E também Às sete e meia da noite Escolha o melhor horário Para você participar Traga uma vela Vamos juntos Vamos na graça Vamos na fé Tá bom? Força e coragem E outra coisa também, amados Nós temos a nossa festa nordestina Mês de agosto Tem muita coisa boa para nós Semana que vem Como eu já disse É a nossa semana da família Onde vai vir casal da canção nova Fazer pregação E vai ser tremendo Vai ser lindo Vai ser maravilhoso E no dia 19 É um sábado Nós temos na casa de Maria Na casa do povo Uma festa Que é uma festa Chamada festa nordestina Por quê? Porque as comidas típicas do nordeste Gente, é delicinha É delicioso Mas não acaba não, viu? Porque no dia 18, tá? Um dia antes Dia 18 Nós vamos fazer um evento Na casa de Maria Para a gente colocar Na verdade vai ser na paróquia São Paulo Apóstolo Que nós vamos trazer para cá O movimento sacerdotal mariano Do Padre Colbe E quem vai estar aqui é o Otávio Que inclusive conheceu Conviveu com o Padre Colbe Coloca na sua agenda Se você quer participar Então é uma sexta-feira Dia 18, tá? Dia 18 Agora De agosto Ele vai estar aqui Na paróquia São Paulo Apóstolo Às sete e meia da noite Gente, olha que tremendo Ele conviveu com o Padre Colbe É tremendo Você não pode faltar Vem para cá Coloca aí na sua agenda Tá bom? Vamos participar juntos O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Dignei-vos Derramar sobre nós A tua força A tua graça A luz do Espírito Santo Quebra, Senhor Todas as barreiras, Senhor De ódio De inveja Quebra, Senhor Tudo aquilo que nos impede De crescer na fé De estar na tua presença Oh meu Deus Tira toda a depressão Tira toda a angústia Tira todo o medo exagerado Tira tudo aquilo Que nos impede de crescer De avançar na fé Traz para nós Meu Deus e meu Senhor Pela intercessão De Nossa Senhora Desatadora dos nós Alegria Paz Saúde Força E esperança Derrama, Senhor Sobre nós Derrama, Senhor Sobre nós Derrama, Senhor Sobre nós Derrama, Senhor Sobre nós A tua graça E a luz Do Espírito Santo Amém Aleluia Glórias a Deus O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Dignei-vos a abençoar Santificar E exorcizar Esta criatura Água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amados Até daqui a pouquinho Às três horas da tarde Ou se você preferir Às sete e meia da noite Eu, Padre Diogo Vamos estar rezando Por aquilo que adivinha Nossa vida Para que venha com a benção Do nosso Deus Amém 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 Amém